Benfiquistas, preparem-se, porque há novidades fresquinhas sobre um dos nossos reforços mais recentes. Intenção do Benfica é segurar o crack e contratá-lo a título definitivo. Mas antes disso, inscreva-se no canal e dê o like no vídeo para não perder nenhuma novidade sobre o mercado de transferências. Aproveite também para dar uma vista de olhos no e-book Rui Costa, o maestro da descrição do vídeo que preparámos para si. Zeke Andoni, o avançado suíço que chegou por empréstimo do Burnley, está a deixar uma marca forte nos primeiros tempos de águia ao peito. Apesar de ainda não ter sido titular, o talento e a capacidade que tem mostrado parecem ter convencido os responsáveis do Benfica. E agora, tudo aponta para uma decisão que poderá mudar o futuro do clube, a contratação definitiva do jogador. Com apenas 23 anos, Andoni já mostrou ser uma peça importante na estratégia da equipa, mesmo entrando apenas nos minutos finais dos jogos. Seja qual for o resultado, o suíço tem sido uma escolha regular para fechar as partidas, oferecendo sempre aquela qualidade extra que pode fazer a diferença. Até agora, já jogou 24 minutos contra o Santa Clara, 3 minutos frente ao Estrela Vermelha, 20 minutos contra o Boa Vista e mais 24 minutos frente ao Gil Vicente, onde se estreou a marcar com a camisola do Benfica. O que torna a Andoni ainda mais valioso é a sua versatilidade. O avançado pode atuar em várias posições no ataque, seja como extremo, como referência no centro do ataque, ou até como segundo avançado. Onde quer que jogue, traz sempre uma dose de criatividade e eficácia que eleva o nível do jogo encarnado. Apesar do entusiasmo, há uma questão a considerar, o investimento para garantir a sua contratação em definitivo não será pequeno. O Benfica já pagou 2 milhões de euros pelo seu empréstimo, mas para garantir o passe de Andoni de forma permanente, Rui Costa terá de desembolsar mais 20 milhões de euros. Um valor significativo, sem dúvida, mas que parece justificar-se pelos sinais promissores que o jovem avançado tem deixado em campo. Rui Costa já deu a entender que essa é a direção que o clube vai seguir. Numa análise ao mercado, o presidente do Benfica foi claro. Ele chegou no final do mercado e, entretanto, houve compromissos com as seleções, por isso ainda está a adaptar-se e a conhecer bem os seus colegas. Mas acredite plenamente que será uma peça importante, não só para esta temporada, mas para as próximas também. Ele tem uma cláusula de compra e foi a única forma de o conseguirmos trazer. Temos muita confiança de que as coisas vão correr bem e, no final da época, que ele será jogador do Benfica. Zéqui Amdoni já brilhou no Basileia e foi isso que chamou a atenção do Burnley, onde esteve na última época. No entanto, parece que o destino do avançado é mesmo a luz e que o Benfica estará pronto a investir forte para garantir o seu talento a longo prazo. Agora queremos saber a tua opinião. Achas que Amdoni é a aposta certa para o futuro do Benfica? O valor da contratação justifica-se? Deixa o teu comentário e, claro, não te esqueças de subscrever ao canal e ativar as notificações para ficar sempre atualizado sobre as novidades do Glorioso. Viva o Benfica!